Bom dia, doutora Ana Simiano. Estamos aqui a ver uma intervenção que é quase histórica e sem paralelo no centro. É capaz de nos dizer qual é o seu papel aqui e o que é que está a fazer concretamente? Eu sou a técnica superior de conservação e restauro. Estou neste momento a colaborar com o Centro Hospitalar de Lisboa para restaurar o património azulejar que existe no Hospital dos Capuchos. Neste momento vamos fazer o levantamento deste painel de azulejos, que tem uma infiltração subjacente muito grave nesta parede. Alguns dos azulejos já têm vestígios de sais à superfície, o vidrado está muito destacado e o risco de perda é iminente. Portanto, vamos fazer a remoção integral deste painel, tratar a superfície onde ele vai ser assente, que é esta parede, tratar a infiltração e voltar a assentar o painel das leis no seu local original. Ok. Esta situação não é única dentro do Centro Hospitalar? Não. Esta é a mais grave, mas não é a única dentro do Centro Hospitalar. O claustro em si está em bom estado, mas tem várias patologias. O claustro em si está em bom estado, mas tem várias patologias.